Nós estamos aqui em Sete Quedas, Mato Grosso do Sul, junto com os irmãos aqui de São Paulo que vêm nos visitar, com grande alegria que fazemos esse vídeo, aqui filmando os irmãos, descarregando a caminhoneta aqui, tudo que Deus a preparou para eles vieram para cá atender as necessidades aqui da nossa região e com grande alegria que recebemos esses irmãos aqui hoje quinta-feira, dia 9 de julho, chegou nessa manhã aqui e estamos aqui, esse é o Mão Martim, cooperador da aldeia Arroio Corá, onde vamos fazer o primeiro atendimento e com certeza ele está muito contente, não é Mão Lindomar? Muito contente irmão, muito contente com a preparação de Deus, que nós estávamos preocupados com a necessidade de nos atender, mas apareceu na hora certa. Verdade, aí as palavras do Mão Lindomar, é umas palavras de muita importância, está ali o irmão, o nome do irmão irmão? Mão Danilo, está contente irmão com a viagem? Maravilha, a hora que Deus está fazendo é maravilhosa. Isso irmão, contente irmão? Meu nome é José Rei, sou de Platão e estou feliz nessa viagem, para apoiar os irmãos nessa missão. Isso, com certeza. Irmão, irmãozinho, está contente o nome do irmão? Estou contente, é Igor. Igor, muito contente irmão. Marcio, está muito contente nessa viagem? Oh, meu voto seja Deus, saímos 8 horas da noite antes de Botucatu, chegamos aqui a volta de 9 horas? 10 horas. 10 horas da manhã de lá de Botucatu, Deus nos guardou grandemente, estamos dizendo que Deus é bom. Isso. Irmão, o irmão está dando a lona aí, irmão. E aí, muito contente irmão, com a viagem? Graças a Deus, irmão, com tudo bem. Marcio, seja Deus. Contente? Contente, irmão. Isso aí. Bom Josué, e aí irmão Josué, que você me diz da viagem? Muito contente? Está aqui em Sete Quedas com os irmãos? Só alegria. Só alegria, né? Só alegria. Com poucas palavras, mas nós vimos no seu semblante que está muito contente também. E nós estamos contente aqui também de receber os irmãos. É isso aí. Deus que abençoe a todos. Jesus. E agora sim.